Essa ação acontecerá amanhã, o horário será das 17 às 23 horas, 6 horas ininterruptas, onde a equipe do PSF3 estará lá na Praça da Feira para realizar vacinas para a população. Nosso foco é o público adulto, serão disponibilizadas todas as vacinas do calendário adulto, inclusive Covid-19 e a vacina contra a gripe também. A gente lembra que essa campanha atende diretamente aquele público que trabalha em fazenda ou trabalha em outros lugares que não conseguem vir até a unidade. Exatamente, porque a gente funciona em horário de expediente, um horário que grande parte das pessoas está trabalhando. Então a gente pensou nesse horário noturno para abranger também essas pessoas que trabalham, que não tem como vir no nosso horário de funcionamento normal. Bom, Laira, e observando dentro desse horário normal que a unidade de saúde atende, como que você tem assistido a essa busca por vacinas aqui no nosso município, principalmente na unidade 3? Infelizmente, a adesão à busca por vacinas está sendo pouca. As pessoas ainda estão tendo resistência, principalmente contra a vacina da Covid-19, por causa de fake news, por causa de notícias mal dadas, por causa de preconceito e por causa de informação errada. Então eu aproveito a oportunidade aqui para convidar a população para estar comparecendo na unidade de saúde, nas unidades de saúde PSF 1, 2 e 3, para atualizar cartão de vacina. Vacinas salvam vidas e a prevenção é sempre a melhor alternativa. E de fato, né, e mais uma vez para a gente fechar, é importante frisar essa ação que vai estar sendo realizada pela unidade 3. Isso, eu convido a população a comparecer, o local será na feira, na feira municipal, e o horário é das 5 da tarde às 11 da noite, a equipe estará ali para realizar as vacinas. E nesse dia vai estar atendendo apenas os pacientes aqui da unidade 3, ou qualquer população que passar por ali e quiser tomar vacina pode tomar? Atenderemos todo o município, deixando claro que amanhã será somente para o público adulto.